Vivo ativado Hum... Ai, eu acho que eu quero um som assim Bem, bem, bem diferente Algo inovador de sons e de viva Então, do ar, sintonizar É uma, é, sim, sabe? Sete, diferente Cinco, quatro Quero um som diferente de tudo que já ouvi Tens Um som da alegria! Identificador Ativado Escaneando informações Dispositivo remoto De sintonia Controle CCAC Status Ativo De sintonia Imediata Sintonizar! Sintonizando Eu quero um som diferente de tudo que já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra Eu quero um som diferente de tudo que já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra O som de Jerusalém O som de Jerusalém O povo de Israel Derrubou as muralhas de Jericó Da arca de Davi que libertou rei Saúl O som que tira os peixes do chão O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Eu quero um som diferente de tudo que já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra Eu quero um som diferente de tudo que já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra O som de Jerusalém O som de Jerusalém O povo de Israel Derrubou as muralhas de Jericó Da arca de Davi que libertou rei Saúl O som que tira os peixes do chão O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Hei 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 Ei, ei, ho, ei, ho, ho, ei, ho, ho Som da alegria, som que vem do céu Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Som da alegria, som que vem do céu Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Som da alegria, som que vem do céu Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Som da alegria, som que vem do céu Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti